Notícia importante. Com as enchentes que estão atingindo o nosso estado, o governo empenhou todos os seus esforços para ajudar as vítimas. 30 milhões foram reservados para a recuperação das estradas rurais. Isso vai ajudar muita gente. São diversos bombeiros e médicos mobilizados. Além de mais de 25 toneladas de alimentos, roupas e materiais de limpeza distribuídos. Isso é muito importante. Se a sua região foi afetada, ligue para uma das nossas equipes. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Obrigado.